Abertura 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 Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, tenta aqui, senta aqui, senta aqui Vem! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui É pente do fogo, ó Toma! Essa palanca, essa é a díaz Que só quer dar ó Vem pra falar Fica grandinha E não vem seu nó É essa palanca, essa é a díaz Que só quer dar ó Tá, tá, táío Tá, 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 tá Fica grandinha E não vem seu nó Então vem seu nó S � freshlyng S sna É perdido, porra! Toma! Pijora do sushi vem Joginho postado Toma! Quem gostou faz barulho! Eu trouxe um convidado muito especial Muitas pessoas já viram ele aqui Eu sou muito fã dele Quem conhece essa música aqui? Eu só quero ser feliz E essa aqui? Beijo na boca é coisa do passado E essa aqui? Olha o chifro do Eloy Olha o chifro do Eloy Chega mais ele O estouro DJ Maluco Oh! Moçada Juliana! Que linda! Tô muito feliz Juliana Você sabia que eu já cantei aqui Juliana? Não sabia não É verdade Eu já fiz um show aqui Mas eu tô feliz de estar aqui Mas eu tô triste também Juliana Mas por que? Porque o prefeito William Acabou de me proibir de cantar a música do chifrudo aqui Não acredito! Ele disse que DJ Aqui em Mão Jesus do Galho Não tem nenhum chifrudo Eu acho que tem Não tem Ele disse DJ Essa é a única cidade de Minas Gerais Que não tem chifrudo Pera ai Tem chifrudo aqui ou não tem? Não tem não O prefeito falou que não tem não E se tiver um chifrudo você canta? Não, ele proibiu de cantar a música do chifrudo Não, mas se tiver um chifrudo vai ter que cantar Aí o povo que decide aí Canta ou não canta? Canta ou não canta? Canta ou não canta? Vamos ensaiar então Se grita bem forte E poi e aponta assim o chifre pra cima Vai! Vai vai vai! E poi! Vamos descer! Pesando as barracas Vai! 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 Vai no chifrudo Vai no chifrudo É uma saiba todo o mundo Vai no ciclo, vai no ciclo Quem fica no chão, é doido ou nem se apagou Sai do chão, sai do chão, sai do chão Você vai, é doido ou não É doido ou não, é doido ou não É doido ou não, é doido ou não É doido ou não, é doido ou não Toda vez que vem meu namorado sai Ela vai ficar como outro rapaz Na rua onde mora todo mundo já comenta Essa gatinha é uma beleza Ela vai ficar como outro rapaz Ela não se satisfaz, ela quer mais ou mais E o seu amor, todo mundo na sala sua Alô região, joga a mãozinha pra cima, é Vai no ciclo, vai no ciclo Agarra, 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 agarra aquele mochi Agarra, agarra, agarra aquele mochi Joga a mão pra cima, vai Vai no ciclo, vai no ciclo Ela sai com todo mundo Vai no ciclo, vai no ciclo Quem fica no chão, é boiado e sapatão Sai no chão, vai no chão Senhoras e pessoas, senhoras Isso é bom, tudo não porra Percussão Quem gostou fala Uri Essas malandras As sonhadinhas E o que? Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando a mim Essas malandras As sonhadinhas E o que? Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando a mim Senta aqui 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 Apende o som Vamos! Vamos! Quem gostou faz barulho O papel está limando hoje É nosso aniversário Está valendo mais um homem Que você recebeu Eu não sei se nessa sombra E não é queima esperança Eu só sei que a saudade É ainda queima o coração É feliz agora E o feliz aniversário É feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, mesmo dia, toda hora Eu não sei se nessa sombra 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 E não é queima esperança Eu só sei que a saudade É ainda queima o coração Eu não sei se nessa sombra Eu não sei se nessa sombra Eu não sei se nessa sombra